e aí arrumando a moto resolvendo o problema aí da correia trocando a relação tava caindo corrente era por causa da relação agora ela acabou né cacau já terminou de colher agora é só fazer os montes que a gente tá quebrar depois deixar na barcaça para secar hoje é dia 29 embora é de 29 de maio né amor amanhã dia 30 na repa cidade e aí 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 é que aperta o parafuso folga nós tá tirando a velha para a boa nova é então tem que folgar e também duro mas mas aí não nasceu aí não bota a música não deixa assim vem comer seus bobão Bora né gente despedir para nós seguir a subir a serra eu vou lá pai, vença amém que eu vou com Deus também você vai agorinha também né eu vou lá fazer uma mudança com esse pareço lá hein amém, tá bom culpa o prejuízo aí que nós deu culpa o prejuízo aí que nós deu não prejuízo de nada, vai ajudar muito olha o monte do cacau aí pra juntar é, finalmente nós terminamos de derrubar agora o resto aí o pai faz sozinho, emarrar a moia dele só faltou isso realizar o serviço vamos voltando aqui ó galera ontem o pai arrumou fala mais ar ontem o pai arrumou, o problema era a relação, aí ele trouxe a nova nós colocamos agora dá pra nós ir, ele emprestou a moto aí pra mim pra nós fazer umas aventuras de moto, ir lá pra linda oeste é, aí pra quem tá perguntando cadê o nosso carro o nosso carro está guardado na garagem da vó do meu bem entendeu gente a gente não vendeu o carro e o carro também não tá estragado é só porque como aqui tá cheio de buraco porque tava chovendo então a gente optou por vir de caminhão e agora a gente vai embora de moto mas o nosso carro está guardado ok aqui ó aqui também tá estragado mas a gente faz uma gambiarra aqui ó que dá certo e essa moto que tá maçando? faz a gambiarra aqui que dá certo não vai dar trabalho não né? vai não com maçando é porque o motor tá frio ah vamos embora agora galera ó estradinho de chão os equipamentos aqui na motona a janinha ali abrindo o conceito passamos aqui deixa a moto apagar aqui galera pra nós explicar uma coisa meu bem tá sem capacete hoje a gente sabe que é perigoso a gente sabe que é necessário é uma questão de segurança mas aqui o caso aqui foi meio doido porque tipo só tinha um capacete lá do pai né? eu tenho um capacete mas tá lá na Tucumã você tem um capacete tá lá na Tucumã então a próxima viagem ela vai tá de capacete eu também vamos tá tudo de boa agora eu vou bem devagarzinho até porque a moto não tá muito de confiança não vou passar nem de 50 por hora devagarzinho vai ser 80km devagar né? é por isso que vai demorar muito chegar lá de tarde já agora que hora é aí agora? 8h08 8h08 vamos chegar lá umas 2h da tarde mais ou menos o pirulito também tá aqui galera ela tá indo no ele tá indo no colo da caixa assim no meio não tá tão desconfortável pra ele não tá bom ele não vai pegando o vento na orelha de boa deitado no seu colinho você vai segurando e isso é só porque a gente ainda não tem aquela mochilinha pra colocar ele mas a gente já tá providenciando ok? vamos comprar a mochilinha pra carregar ele aqui ó que é a mochilinha própria pra carregar gato cachorro tudo de moto né? então a gente sabe aí que devia tá de capacete devia tá com a bolsinha do pirulito mas é só por enquanto galera e não tem como eu deixar ele gente eu vou deixar ele aonde? não tem como deixar ele tem que levar então a gente tem que improvisar é só tomar os cuidados andar devagarzinho já tomar cuidado tomar, redobrar os cuidados entendeu? eu também vou cobrir a orelhinha dele não precisa se preocupar ele vai aqui atrás de mim aqui não vai bater vento nele não, vai de boa ele nem, né? vai tranquilo ele não vai devagarzinho então tá bom? acompanha o vídeo aí vamos fazer um vídeo aí vamos ver como é que vai ser eu acho que a moto agora vai ficar de boa igual eu falei pra vocês aí nós arrumamos ela ontem vocês viram um pouquinho né? e vamos que vamos vamos que vamos não é não, Noguinho? é toma aí a próxima não vai estar melhor ainda amém vambora vambora a moto não tá bom só precisa de alguns cuidados aí nós não passa de 50 por hora acho que tá de 30 vamo lá, vamo lá vambora 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 Se inscreva no canal 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 Acabou de sair um carro aí Mostra a poeirona lá Será o que que deu Próximo vídeo pra vocês ver o que que aconteceu Vocês pediu, nós vem Se eu pedir deu uma ordem É claro, sempre Pro litinho deu uma olhadinha nele Porque o sol tá muito quente E agora vamos seguir viagem Bora pescar de novo? Bora pescar de novo? É claro, ó, o canoa Oh, coisa pra canoa, então deve ter descido algum canoa aí hein Olha o Dano que desceu Ah, ele está no alas Ele bastou, hein? Ali tem mais Esse rio vai ficar demais Por isso que não me pegou quase nada Porque ele é bem pescado Nós já pegamos nossos peixes, vamos continuar a viagem É Aê, galera, está indo A viagem está indo Graças a Deus, a motinha está boba Se nós arrumamos ela, não deu trabalho não Tudo certo Só tudo devagar Pode correr com ela Já andou quase 40km Já parou para pescar Agora ele vai parar ali Na parada tapecinha Tomar uma copa Continua a viagem O que você está achando da viagem, amor? Estou achando bom Estou tranquila É de boa, né? Aham Se prepara Que nós vamos para ali doeste nela Ah, vai Entrou 100km Estrada de chão mais ou menos Vai ter um dia para mim A puna vai doer Vai doer Mais um pouquinho aqui já dói Imagina 200km A puna para frente Estou pegando no asfalto aqui, galera Estou mais adicat do vento Aqui o cuidado tem que ser redobrado Agora tem que ir de frente para nascimento Não tem nem como correr também não Tem muito buraco Olha o tamanho do buraco aí Olha o que ela fica Olha o que ela fica Você viu? A moto fica assim, olha Assim, olha Por que? Está com o pneu, não tem nada Aham É verdade É verdade Você está gravando um pouco A gente vai gravando um pouco Eu quero gravar um pouco Não sei o que ela está gravando Eu não Uhuuu Aqui nós estamos livres Uhuuu comi aqui um salgado porque eu só sei comer é, já é 11 horas 11h19 né chegamos aqui na P5 galera agora falta pouco pra chegar na Tupama a moto não tá ali aí, um salgadinho aqui porque chegar lá acho que a avó não fez almoço pra nós, só fez pra ela porque ela não sabe que nós estamos indo hoje não nem avisou tudo bonitinho tá ali, de boa e a Zé Ruelinho meu bem, tava matando a fome eu vou com fome eu vou matar a minha agora mata quem tá te matando é gostoso hein é bom gostoso então vamos lá a minha aqui pra gente poder continuar e galera vamos continuar a viagem agora né bebê vamos continuar a viagem aqui lá falta pouco agora tá chegando aproveitar aqui ó podia patrocinar nós né é dona Kim patrocina nós aí o que que custa não custa nada dá uns três pra nós dá uns três pra nós não quatro porque aí dá certinho tá precisando de uma M que eu tô com a P ó olha o tamanho da pança ela tá grudando já demais ó Júlio vem vamos continuar a viagem galera brincadeiras à parte aí vamos que vamos chegamos graças a Deus já tiramos as coisas que tava aqui na caixa já guardamos já tomamos um banho tô fazendo a hidratação aqui agora no cabelo que tá só terra só poeira aham meu bem tirei a barba tirei a barba pra lavar amanhã cortar cabelo que hoje é domingo é hoje até o pirulito já banhou já dei banho nele também olha lá tá tudo molhadinho dia 19, 29 é? hoje é 30 né eu acho é hoje é 30 domingão ele tá sendo gravado hoje vai ser postado hoje se tudo der certo vai ser hoje mesmo 30 de abril, maio 30 de maio tem uma avózinha aqui olha o golzão aí pra quem tava perguntando cadê o nosso carro aí gente ó é porque ele tava aqui na garagem guardado fica com o pneu furado o pneu dele tá furado vamos levar pra encher o pneu aí o bonitão ó e a avózinha preparou o almoço pra nós a avó já tá aqui almoçando não tá bom quando eu cês vai não tá gostoso eu vou almoçar agora eu acabei de banhar tá com fome eu pensei que nem ia ter almoço porque só não tinha falado que nós ia vir hoje nós não falou né nós não avisou que ia vir hoje falei chegar lá vai ter almoço só pra avó o Zinho avisou avisou? ah meu pai então tá bom demais tá com saudade de mim vó? vocês tudo se não falasse eu já ia vou me dar um fodeiro vixi mas então tá eu vou comer e você? eu tô banhado gente já vou um sapo e aí só pra meditar esse vídeo eu postei ele agora ok vamos finalizar simbora finaliza eu? uhum ó aqui um feijãozinho e a pescaria que nós fizemos lá se vocês quiserem ver é terça-feira próximo vídeo aí ó carne nós fizemos a pescaria lá na mundialzona lá vocês pediram será que deu alguma coisa? hum tem que acompanhar pra ver é isso aí até o próximo vídeo tchau big black tchau